E aí Você tá bugado. Vamos lá rapaziada. Deixa eu ir no pilote aí, Gervis. É bom, né? Você garante que eu vou no pilote? Oxi. O que foi? Vai, 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 vai. Vai pro pilote. Vai, vai. Vamos de baeira, rapaz. Fazer os furtos. Ó, 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 o gol, o gol, o gol. Gol e 1. É o golzinho. Ele do outro lado, né? Ó, gol. Abriu, abriu? Aham, vai no 1. Vaza, vaza, vaza. Eu encontro vocês lá, hein? Fechou, fechou. Ah, coisa boa. Pegamos o golzinho quadrado. Isso aqui dá uma grana, tá, gente? Chutando gente ali. A bala tá comendo é solta, rapaz. A bala tá comendo é solta. Passaporte é qual? Valeu, Marinho, até mais. Tá comendo a chegada. Ô, Damashka, tá me ouvindo? Tô, tô. Cala aí. 57, 284. É pra pintar, meu parceiro. Pinta aqui pra mim, alguém, por gentileza. Leva ali. Meu Deus. Vixe. Que é isso, cara? É que vai no outro banque, velho. Pua. Tô louco. Pinta o gol pra mim. Pinta o gol, pinta o gol. Pinta o gol. Pinta o gol. Parceiro, viado. Tava bugado, viado. Tava regerizando, não. Mano, se for zorallar atropelando, vai dar ruim, mano. Pinta o gol pra mim aí, meu Henrique. Não, 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 viado. Relaxa. Mas, cara, vai ficar atropelando aí, velho. Pinta o gol ali, meu parceiro. Pinta esse carro aí. Pucha ali, ô. Tu mandou aí, jogado? Mandei, mandei pintar. Pinta esse carro aí, viado, comigo. Deixa ele levar ali que já pinta lá. Rapa aí, viado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. rapaz deu deu bem bom rapaziada pegamos a porta aqui que pinta cheguei primeiro pinta aí pinta esse aqui não e foi ali pintado E aí 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 e como é que pega o tablet e como é que pega o tablet eu não sei se é só para vice acho que não não a entrevista e o barro P o pai gozi quadrado eu nem que eu vou trazer você que já é o link e todos os caras estão comigo ligar para ele a gente vai bater o meio mas não tem pouca gente bater o meio porra os caras não atendem velho Pelo amor de Deus Os caras devem ter morrido só pode parceiro, vocês precisam de coleta hein E aí o Gerson ta aí? Ele ta, vem agora mesmo, não sou esquentar não Segue, chama ele na rádio e vê se ele tá na rádio. Valeu. Põe, põe, põe. 40. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Vai. Agora cadê o Jorce? Ligar pra esse cara de novo. Acho que esse cara morreu. Tô achando que ele morreu. Pode apintar aqui pra trás. Tô achando que ele morreu. Vou guardar meu carro. Vambora. Vambora. Tchau pra robozona. E as aqui tá bonita, hein? Caraca, velho. Nossa, moço. Que isso? Machucou. Não sei não. Já estava cuidando da moto. Vou levar logo essa moto lá. Antes que dar RR. E essa moto tá chique, hein? Gostei dessa. E a foutez. Vambora. Bora, Jeff! Oxi. Eu tava procurando tu, Cacá. Dá licença na moto aí, pai. Oi? Dá licença na moto aí, rapidão. Cacá. Ô, Zé. Ô, Gerson, leva a moto lá, Gerson. Antes que ela estoura aqui. Cadê o Gerson? Consegue levar? Leva lá. E, Cacá, cadê tu, gano? Agora eu vou lá. Caraca, mano. Tinha uma arma na mão, Lolo. Consegue me levar? Não passei pra lavar o dinheiro ali? Consigo, ué. Vai lá. Leva você. Consegue me levar na uma garagem ou pra lavar o dinheiro ali? A gente vai lá e já leva você. Ué, Gerson, tá trabalhando já, Gerson? Não, não. Só tem que entrar com o uniforme, pô. Ah, pode crer. Você vai continuar? Ah, é lógico, né, Gerson? Vambora, cara. Ô, você tá mesmo? Comberando aqui? Rapaz, tá dando bom, hein, gente. Ô, Zé, periquita. Oi? Você vai voltar depois da RL? É, lógico, Gerson. Vambora pra cima, cara. Fazer dinheiro. Vambora. Tu conseguiu trazer um, Nuno? Consegui, consegui. Fechou e depois daquela... Daqui do gol, trouxe ainda uma robozona. Que isso? Bão de barulho. Ah, velho, é só. Caraca. O que é da robozona? Rosa? É isso aqui, é. Não. Quem é da robozona rosa? É o Peter aqui. Quem é o Peter aqui? Eu. O que eu vi? Eu quem? É do braço aí. Esse cara carro verde que entrou aí. Vem cá, então. É mesmo. E esse cara que entrou aí? Foi o Peter, né? É. Primeiro que achar a cabeça de abóbora ganha 300 coins. É, mano. Kuruma, né? É, achei ele sim. Quem quer nesse carro aí? Tá pego. Espera aí, velho. Cara, você tá seguindo essa regra, cara. Ué? Cadê? Alguém tem que trazer minha grana logo antes que der IR, cara. Calma, 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 calma. E aí? Você consegue me levar na garagem? Ah, eu acho que é do lado aqui, ó. Ô, ô. Puto. Ei, ô. Você viu que a robozona roxa, cara? Eu? O que que tem? Não. É. Não, não, não. Não era roxa, não. Era verde, cara. Ah, não era, não. Mas aí eu mesmo. Você ia dar uma grana, pode dar uma grana. Da roxa, sou eu. Da roxa. Eu sei. A cabeça de abóbora. Ô, Gerson, achei uma detalhadora daquela moto, cara. Vendi, papai. Deu quanto? Vendi. E noventa e duas balas. Ué, os caras lá de dentro saíram? Sumiram? Quem? Sério? Ué, sumiram? Fui lá buscar. E aí? Fui lá buscar o dinheiro, os caras sumiram. Cadê o dinheiro, papagaiô? Passa uma rádio aí. Passa uma rádio aí pra ver. Onde que você tá? Alguém pintou a robozona verde? Eu quero me agrada, eu vou meter a mão em todo mundo aí. Se eu não pagar eu. Tô ficando nervoso. Posso voltar aqui que você vai te dar, deixa eu te dar. Me dá água aí, eu vou morrer de cedo. Eu vou morrer de cedo. Que marido. Não tem água nenhuma agora, viu? Aqui, aqui, aqui. Você tem? Tem não. Oi? Eu morro de cedo. Aí, ó. Tem gente. Eu nem tô com o Nipton. Alô, mano. Alô. Nipton, alguma coisa aí, mano? Eu tô fazendo teste com o outro equipamento aí. Ah, você tá fazendo teste? Isso. Passa aqui com o outro equipamento. Eu vou levar lá. Peraí, só deixa ver o que tem com o outro equipamento. Não tem nada. Leva, leva lá. Como é que é o seu nome? Jorginho. Tá fazendo teste. Esse é o terceiro. Beleza. Ah, acabei de levar aquele F3 que falta ali. Bora, bora. Pegou a grana? Vou te passar. Peguei, né? Vou te chamar o Jers. Ah, é que não dá pra fazer mais nada também, né? Ah, falta pouco. Mas, rapaziada, depois da RR eu vou voltar, hein, rapaziada. Por enquanto tem que me dar o RR, rapaziada. Nós vai andando pela cidade. Vendo se nós acham alguma coisa de interessante aqui. Se ainda dá tempo. Pai, meu 4-círculo tá tudo lascado. Eu tenho ali meu 4-círculo, ó. Hum. Vambora, rapaz. Vambora, acelera. Ih, eu tô sem chavia. Era pra eu ter comprado chavia. Oxi, tem reche morto ali. Oi. Tô vendo. Hoje é meio complicado. Aoba. Boa. Bom? Bom. Eu tô vendo brigadeiro. Alguém quer comprar brigadeiro? Brigadeiro de quê? Tem de chocolate e beijinho. Quanto? 10 real. 10 real? Compro. 3 por 15. Manda 3. Vixe, que promoção, hein? É. É Pix, é Zé. Tá, peraí. Quando ficou aí que eu tô ruim? Você vai querer 3? 3. 3 é 15. É Zé com acento? Não, Zé e normal. Zé. Zé e. É que eu tenho que costumar falar Zé. Chegou? Chegou. Aí agora eu vou ter que ir lá comprar ingrediente pra fazer o brigadeiro, moço. Tá bom, vai lá. Não tá com o brigadeiro? Não, Zé. Ah, não. Eu tenho que ir lá fazer o brigadeiro. Pô, Zé, eu acho que eu te conheço, cara. Não sei se você conhece. Eu acho que eu conheço o Zé também. Eu nunca roubei seu carro não, né, cara? Não, não. Você nunca roubou meu carro não. Pode ficar. Deixa ele. Eu acho que eu conheço o Zé também. Eu acho que eu tô lembrado dele. A gente estudou junto, viu, Zé? Ah, coisa boa. É o Vitor? Não, não é o Vitor, não. O que é o Vitor? O que é o patrão? O que é o pai do patrão? Ah. É o patrãozão. Lembra do patrãozão? Lembro mesmo. Lembra, né? Foi tu que mandou você conhecer a tua filha, foi? Não, não. Ah, não foi. Foi o outro. Eu sou o cara que tinha um carro branco, bonitão, sabe? Ah, sei. Então roubava carro junto, né? Não, não, não. Você que tomou carro de rosa. Ah, seu safado, é tu? É, eu. Lembrou, né? Que eu fiquei devendo um milhão pra você, né? É. Lembrei, lembrei. Que bom que você lembrou, né, cara? Acho bom que você deu um milhão de brincadeira agora. Bem, rapaziada, foi uma hora com vocês aí. Cara, que tá lascado. E aí, você comprou a tua bicicleta ou não? Cara, que bom que você tá aí, cara. Bora trocar ideia, bora conversar, bora fazer os treinos. Bora. Eu sou Deus, eu acredito que eu ganho minha esposa. Eu tô trabalhando ali no barzinho ali, ó. Pega lá. Dá um crasinho pra você ficar em pé. Anota meu número aí. Eu já te vi já outras vezes, mas eu não conversei muito. Passa aí o contato, eu vou te ligar. 850-278. Como que eu salvo o seu nome aqui? Salva como PB. PB? Isso. Tá salvo, vou ligar pra gente fazer alguma coisa, roubar uns trens, sei lá. É, manda uma mensagem primeiro aí e eu te respondo aí. Porque às vezes eu tô muito ocupado, tá ligado? Aí eu não consigo atender, entendeu? É, manda mensagem. Aí se der eu ligo, fechou? Tranquilo. Vai lá atrás do brigadeiro, hein? Senão eu vou aparecer. Esse cara é gente boa demais, gente. Cara, a gente fez um RP muito na hora. Tá tendo um drink. Acho que não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, o pessoal já... Vixi, lascou então. Já foi de chá... Espera aí, cara. Assim que tiver o RR, eles vão... Aí eu venho. Beleza. É, gente, vai dar RR. Opa, o golzinho quadrado pro lado de fora, cara. RR, sabia? Cê é louco. Rapaziada, vamos aproveitar o RR. E vou finalizar o vídeo por aqui. Vai ter continuação. Peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal. Compartilha pra aquele amiguinho seus que curte assistir uns videozinhos de GTA Roleplay. Fechou, rapaziada? Acompanha os próximos vídeos pra ver o que que vai virar. Beleza? Valeu. Falou, é nóis. Beleza. 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 Beleza.